Música Ismael Bass, saca só os covers desse Bass, siga ele no Instagram, canal dele está na descrição do vídeo, lá sempre está postando vídeos novos, vamos para o swing. Música 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 Vou te amorrar, vou te matar, vou te amorrar Você é peça de puma, puma, você é peça de puma Tu é homem, mata, tu é homem, mata Marilão, senhores, pode de maquilha Eu te avisei, eu se move no meu carro Não passou de um buraco, mas você é você Eu te reforço, não pediu, passou Agora o que eu posso fazer, não quero mais você Eu te reforço, não pediu, não pediu, não pediu Não me escuta, não pediu, não pediu Eu te venho estrear pra fazer, vai, 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 vai Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo